Eu não tenho culpa. Que bom. Tchau, tchau. Médica. Tchau, tchau, bandida. Elas não aceitam que a gente é médica. E eu vou fumar um cigarro aqui fora de maconha. É só porque elas não conseguiram. Eu também quero. Só porque elas não conseguiram uma coisa. Acho que ela é este, mulher. Tem capacidade pra entrar num hospital, pelo amor de Deus. É um infame. Se a gente vier dizer que vai fazer...